O que é que aconteceu esta semana? O meu carro dei duas voltas à pista e o motor danificou, não deu para nada mais. O que é que achaste da prova em geral hoje? Dos que vi, gostei de ver, principalmente alguns, mas na geral foi boa. Parece que a vossa equipe hoje não teve grande sorte. O que é que se passou também com o teu irmão? O meu irmão também danificou o motor e a direcção assistida. Também não correu nada bem. E agora, será que vão conseguir ter os carros prontos para a próxima prova? Esperamos que sim, claro. Então, se tiver de boa, me dá de dar-te-me presente. Claro. Obrigado. Obrigado.